E agora a gente fala da violência no trânsito. Logo cedo, um capotamento chamou a atenção de quem passava pela Avenida Coronel Marcondes em Presidente Prudente. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi por volta das seis e meia da manhã. Segundo a polícia militar, a motorista deste carro perdeu o controle da direção, bateu neste veículo que estava estacionado e capotou. A motorista de 20 anos foi levada pelos bombeiros para a Santa Casa da cidade. A unidade de saúde informou que ela teve ferimentos leves e passa bem. O trânsito no sentido bairro centro da avenida ficou interditado por mais de uma hora para o trabalho da perícia.